A razão de nosso trabalho existir. Poucas coisas são tão preciosas quanto a família. Poucas coisas são tão preciosas quanto assistir gerações, aprendendo, ensinando e vivendo a força da transformação. O tempo passa, o novo surge, os desafios vêm. Mas nós aprendemos. Nos reinventamos. Vimos que a transformação pode acontecer de muitas formas. E assim, juntos vamos seguir em frente. Porque o que nos move, o que nos move sempre permanecerá. E assim, juntos vamos seguir em frente.